Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se barra Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo-sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvinhança do Jordão preparando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, E toda carne verá a salvação de Deus. João dizia, pois, às multidões que saíam para ser batizadas por ele, raças de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ao que lhe perguntavam as multidões, que faremos, pois? E lhe respondiam então, aquele que tem duas túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Chegaram também os publicanos para serem batizados e lhe perguntaram, Mestre, o que haveremos nós de fazer? E lhes respondeu, Não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Interrogaram também os soldados, E nós, o que faremos? E lhes disse, A ninguém que irás extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Ora, estando o povo em expectativa e arrasoando todos em seus corações a respeito de João, se porventura seria ele o Cristo. E respondendo João a todos, disse, Eu, na verdade, vos batizo em água, mas venha aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alpacas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar bem a sua eira e recolher o trigo ao seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, ainda anunciava o evangelho ao povo. Mas o tetrarca Herodes, sendo rependido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que havia feito, acrescentou a todas elas ainda esta, a de encerrar João no cárcere. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz, Tu és o meu Filho amado, em ti me compraso. Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de trinta anos, sendo, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, e Esli de Nagai, Nagai de Maete, Maate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de Joseque, Joseque de Jodá, Jodá de Joanã, Joanã de Reza, Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, e Melqui de Adi, Adi de Cozão, Cozão de Emodã, Eumodã de Er, Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matate, e Matate de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, e José de Jonã, Jonã de Eliakim, Eliakim de Meleá, Meleá de Menar, Menar de Matatar, Matatar de Natan, e Natan de Davi, Davi de Gessé, Gessé de Obeder, Obedê de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Nazão, Nazão de Aminadabe, Aminadave de Admin, Admin de Arni, Arni de Esrom, Esrom de Fares, e Fares de Judá, Judá de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Tará, e Tará de Naor, Naor de Zeruque, Zeruque de Ragau, Ragau de Faleque, Faleque de Eber, e Eber de Salá. Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, e Enoque de Jared, Jared de Melelel, Melelel de Cainã, Cainã dos Esnos, Esnos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. Apoia.se barra Cosmos Audiolivros. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se barra Cosmos Audiolivros.